Bom dia, minha gente! Com muita alegria está começando o nosso programa Destaque Especial. Hoje é feriado, dia do trabalho, uma homenagem a todos os trabalhadores que fazem a diferença e é por isso que eu estou chegando na Rede Massa SBT hoje de carona. Essa carona é boa demais, né? Olha eu aqui, galera, estamos chegando. Para o nosso programa Destaque de hoje, ao vivo, para mais de 80 cidades do estado do Paraná a partir de agora. E nós vamos juntos até as 11h45 da manhã, ao vivo, para você na nossa Rede Massa SBT. Chegamos, estacionamos, eu vou tirar aqui o cinto, agora que a gente já parou, já vou tirar. Porque, claro que eu não estou sozinha, né? Você já deve saber, até porque eu não sei dirigir um caminhão. Eu estou muito bem acompanhada com a nossa maravilhosa, a Vanessa, que é motorista de caminhão e topou participar ao vivo nesta manhã. Seja bem-vinda, bom dia! Bom dia, Pri! Bom dia a todos! Alegria vinha estar aqui com vocês! Vanessa, vamos fazer o seguinte, vamos descer? E aí a gente vai conversar um pouquinho ali fora e você vai acompanhando também, para a gente saber mais sobre essa profissão que faz toda a diferença. Mas antes da gente descer, a gente precisa mostrar um pouquinho mais aqui dentro, eu acho, né? O que você acha? Podemos aqui? Que caminhão é esse, mulher? Babado, maravilhoso! Olha aqui, ó, Paulinho, olha aqui a tecnologia disso aqui. Gente, ó a Camila, nossa produtora ali, ó. Aqui, ó ela aqui. Tem tudo, né? Hoje tem tudo de mais tecnológico, né amiga? Sim, hoje nós já temos em vista o passado, né? Hoje nós temos aí um conforto muito maior. Para vocês, né, enquanto profissionais que estão sempre na estrada se dedicando, ter um conforto faz toda a diferença, né? Porque o caminhão, ele acaba sendo a casa mesmo de vocês, né? Por muitos dias, não é mesmo? Faz porque são horas, né? Dentro do caminhão. A gente tem o costume na estrada de falar, a casinha delata, né? A nossa casinha delata. Porque se você for ver, Pri, você acaba ficando mais no caminhão do que na própria casa. Então aqui se torna o nosso lar, aqui se torna... Eu costumo dizer que não é nem a nossa segunda casa, é a nossa primeira casa. A nossa segunda acaba se tornando a casa de residência, né? A fixa. E a primeira acaba se tornando isso daqui. O motorista de caminhão, ele merece todas as homenagens possíveis, né? Porque é uma profissão que carrega tudo que movimenta o nosso país, né? Vocês estão na estrada, estão correndo riscos. Então essa é uma forma da gente homenagear todos os motoristas de caminhão e também todos os trabalhadores. Nesse dia que é tão importante, né? Precisa ser marcado, a gente precisa lembrar dos nossos direitos, correr atrás dos nossos direitos. Hoje que é o dia do trabalho. E agora que a gente já chegou, vamos descer, amiga? Pra gente mostrar o caminhão aqui por fora, né? E pra saber mais um pouquinho da tua trajetória. Ô, Vani, como é que você decidiu, quando que você decidiu que você queria, de fato, né? Estar nas estradas aí, nessa profissão. Pris, na verdade, caminhão sempre foi uma paixão, assim, porque meu pai sempre teve caminhão. E eu era vendedora de pneu de caminhão, pneu agrícola, pneu industrial na área, né? Durante muitos anos. E eu tinha o sonho de conhecer o Brasil. Então, eu fui prorrogando esse sonho. Aí, tive meu menino, aí meu menino era pequeno. Aí, quando ele fez seus cinco anos de idade, eu não aguentei mais. Eu queria conhecer o Brasil e eu gostava de caminhão. Então, eu falei, vou juntar as duas coisas. Vou trabalhar com o caminhão e vou conhecer um pouco fora do meu mundo, fora de dentro da minha cidade. Como é que tem sido pra você? Quais são, a gente tá falando de muitas coisas boas, mas eu acredito que você tenha muitos desafios também. Quais são os maiores desafios de quem opta por essa profissão que faz a diferença na vida de todos nós, né? Eu acho que o maior desafio é o fato de você estar longe de casa. Longe dos teus familiares, longe das pessoas que você ama e a distância, né? Eu acho que o maior desafio teu é o lado emocional. Porque na questão profissional, a mulher, quando ela determina alguma coisa, ela vai e faz, né? Ela não tem aquele meio termo. Eu acredito que a maioria são assim. Mas a mulher também, por outro lado, ela tem o muito emocional. Ela pensa com mais emoção, ela age com mais emoção. E ela tem que aprender a dividir isso. Porque isso aqui é o amor que te pega. Eu costumo dizer que o caminhão, ele é egoísta, ele quer você só pra ele. Então, primeiro é ele. E depois vem a tua família, depois vem a tua casa, depois vem a tua vida pessoal, teu lado emocional. É um amor egoísta mesmo. E você não consegue unir os dois. Mãe, você que tem canal nas redes sociais, né? A gente segue você, eu sigo você nas redes sociais. Eu vejo que você compartilha também, amiga, muitos perrengues que você passa. Dificuldades, né? Que você passa e você vai lá e resolve, arruma e conta com a ajuda dos amigos. Qual foi? Tem vários, eu imagino. Mas um assim que você fala, meu Deus do céu. O que que está acontecendo? Assim que você falou, Jesus amado. Na verdade, Pri, agora que o pessoal está vendo eu com esse caminhão, né? Porque até duas semanas atrás eu ainda estava com um caminhão, um caminhão manual, ano 94, antigo. Então, é um caminhão que acaba te trazendo mais manutenção, arruma uma coisa, quebra outra, né? E tem a fase da quebradeira, né? Que quando começa a quebrar vai uma coisa toda a outra. E aí aconteceu vários perrengues, final de ano, virada de 2020 para 2021. E eu vindo para casa, toda alegre que consegui uma carga, consegui carregar para chegar em casa para o ano novo com a família. Quebrou o caminhão, exatamente a mesma coisa que já tinha quebrado, que foi a caixa de câmbio. E eu acabei passando num pátio de posto lá em Rio Verde do Mato Grosso. Então, tipo, são várias coisas, você acaba, mas acaba se acostumando com isso, sabe? E tem que estar meio preparado para tudo que pode acontecer, né? Na verdade, eu costumo dizer assim, não tenho porquê, não tenho o que reclamar. Não tenho porquê reclamar e nem murmurar, porque foi a profissão que eu escolhi. Eu sabia de tudo isso, né? O meu pai teve caminhão a vida toda, vários colegas com caminhão, vários parentes e tudo mais. Então, eu sabia de tudo isso e era algo que se eu optei por essa profissão, então eu não tenho o que reclamar. Eu tenho o que aceitar e ir para frente. É verdade. E tem muitas mulheres, cada vez mais mulheres estão entrando nessa profissão. A gente acha vocês todas maravilhosas, todos os motoristas são maravilhosos. Mas o que dizer para as pessoas, de modo geral, mas em especial para as mulheres, assim, que têm vontade de estar em um caminhão, de viajar o Brasil, de seguir essa profissão? Vânia, o que você diria, assim? Eu diria que não é algo tão fácil quanto você vê nas redes sociais, né? A aparência é muito bonita, né? Então, não se iludam. Mas que se é um sonho, vai atrás, batalha, que é possível sim e dá conta sim e consegue. Olha que maravilhosa. E como é que você faz daí com a família? Que você falou que tem um filho, né? Como é que você faz? Eu imagino que hoje a tecnologia ajude muito, né? Hoje dá para fazer chamada de vídeo, dá para ficar um pouquinho mais pertinho, né? Sim, hoje, graças a Deus, eu fico escutando aquele senhor de idade, assim, nas filas. Eu gosto de conversar com aquele senhorzinho. E eles contam as histórias, né? Que eles tinham que marcar para ligar para casa, para daí a esposa ir lá no telefone, lá naquele telefone público, né? Para poder receber a chamada. Hoje não. Hoje a gente pega o telefone, chama o filho, faz uma chamada de vídeo. Então, hoje facilitou muito mais, né? E em relação também a você estar fora de recurso, de repente passa alguém, viu? Aqui não pega o telefone, mas eu preciso que você avise lá, fulano de tal, ele mesmo, né? Pega o número, vai para frente, liga, avisa. Ficou tudo muito mais fácil. É outra coisa, olha, você vai vendo as imagens aqui, hoje não é tão chique, né? Eu cheguei aqui hoje trabalhar muito bem acompanhada com a Vanessa. Você é aqui da cidade de Ponta Grossa? Sou daqui do Ponta Grossa, nascida e criada. Mas pouco fica aqui, né amiga? Está sempre viajando. Como que é? Um pouquinho daqui e o resto do mundo. Tanto é, tanto é que a gente queria que ela viesse aqui antes, mas a agenda dela é muito corrida. Então, hoje nesse feriado deu certo, ganhei uma carona, achei o máximo, já postamos nas redes sociais. Inclusive, qual que é o teu arroba? Porque ela posta o diário, tá? Na estrada. Compartilha os perrengues, as coisas boas também. Mas ela compartilha uma vida real na estrada, né Vanessa? Como é que é pra achar você lá? No canal do YouTube tá Vanessa Mariano. E no Instagram é Vanessa Mariano Menina, tudo junto. E no TikTok também, Vanessa Mariano. E aí tem o Facebook. Enfim, estamos em todas. Arrasou. Eu postei também agora uma foto. Se você me segue, você já vai achar ela também lá. A gente tá amando o nosso programa de hoje. Aproveito pra mandar parabéns, um abraço a todos os trabalhadores nessa segunda-feira. Estamos ao vivo pra mais de 80 cidades do nosso estado do Paraná. 11h21 e agora a gente já tá aqui no estúdio. Eu e a Salinda, que é a Vanessa, que tá no nosso programa de destaque hoje. Você acompanhou a abertura? Chegamos de caminhão e o caminhão, ó. Maravilhoso. Vani, mais uma vez, muito obrigada. A gente tá adorando ter você hoje aqui no programa. E agora a gente já tá aqui em cima, né? Aqui no estúdio. Tá gostando aqui? Tô. Ai, que bom. A gente tá feliz com a tua participação. Já te convido pra acompanhar nas redes sociais. Eu reforço a Vanessa que posta a realidade mesmo, a vida lá, dessa profissão tão importante pra todos nós, né? Que é o motorista de caminhão. Ó, já tá na telinha aqui o arroba pra você seguir de montão. Você continua com a gente mais um pouco aqui. Pode ser assim? Sim. Então tá bom. A Vanessa vai ficar com a gente nessa manhã. E também tem outra pessoa aqui no nosso programa de destaque. Você já viu que ele tá aqui hoje? Quando este homem aparece aqui, você já sabe que é ciência em destaque. E é o professor Juliano que tá aqui com a gente nessa manhã. Prof, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. No feriadão, o professor também que merece todas as homenagens, essa profissão tão importante. Feliz dia do trabalho. Muito obrigado. Feliz dia do trabalho pra você também. Muito obrigado. Estamos trabalhando aqui. Estamos trabalhando hoje, né, professor? Hoje estamos passando o dia, né? Trabalhando. Um abraço pra toda a nossa equipe que é massa. Todo mundo na lida, trazendo esse programa incrível pra você começar. Bem a semana 11 e 22. E agora, menina, menino, você já deve ter ouvido falar dessa aqui, dessa experiência. O professor, ele vem aqui sempre pra revelar se funciona o negócio ou se não funciona. Hoje ele veio aqui pra revelar essa dica que acho que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, você não acha? Sim, sim. Já, né? Já. É o seguinte, quem nunca pegou, tem gente aqui que vai ter certeza que vai concordar. Pegou lá uma latinha, vamos falar de refri, né? Sim, sim. Um refri, mas... Pegou uma bebida lá. Uma bebidinha, uma brinha, um feriado, né? E queria gelar mais rápido a bebida. Queria gelar mais rápido, comprou quente no supermercado e queria que gelasse rapidão. Aí você coloca ela no freezer ou na caixinha... Na caixa térmica. Na caixa térmica. Faz o que? Joga gelo e joga... Álcool. Não é? Agora eu achei que o combinado era sal, álcool. Ah, é álcool e sal. E joga sal e gelo. Joga sal e gelo e álcool. E álcool. E aí, será que... Então esse do álcool eu não sabia, foi você que me contou. Eu colocava sempre gelo e sal. Sim, mas eu vou contar porque que põe álcool também. Eu quero saber tudo. Você já fez isso, você aí de casa, pra gelar mais rápido? Agora, mercado tá fechado, de repente pega lá uma bebida quente e tal, quer gelar ela rápido. Como é que faz? Será que funciona? Eu vou aproveitar e vou adicionar a Vanessa no grupo. Vem aqui, Vanessa, que você vai ficar até o final. Hoje nós vamos papear um monte. Amiga, você que tá sempre na estrada, como é que vocês fazem pra ter uma água fresquinha, um refri fresquinho? Como é que é? Conta pra gente. Hoje tem a geladeira, né? Da caminhão. Mas assim, não é algo acessível a todos, devido ao valor. Porque a geladeira, ela não é agregada como um eletrodoméstico, igual de casa. Ela é agregada como um acessório. E isso acaba tornando ela um pouco mais cara. E nesse caso, então, você faz como? Nesse caso, é, compra o gelo, põe na caixa. Olha lá, olha lá. E aí vem a experiência. Exatamente. E a gente vê se daí dá certo hoje. Será que funciona? Funciona pra você? Você já testou isso alguma vez na vida? Não. Não. Eu já testei com sal, mas fez muito tempo. Eu acho que funcionou, mas não tenho certeza. Gabriel, você já testou essa? Não testou. Sério? Paulinha, você já testou? Nós vamos testar. Não. Camila, já testou? Não. Ninguém testou. Puxa vida, ninguém testou. Eu já testei. Você já testou. Já, e vou fazer aqui pra vocês verem. Vamos começar. Agora vamos ver se dá certo, porque tem gente que faz, não sabe se dá certo. Pois é. Às vezes é mito, de verdade, não. Vamos ver se dá certo. Estamos ao vivo aí pra mais de 80 cidades do nosso estado do Paraná. Você que chega agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Bom feriado. Eu vou ficar no meio aqui, ó. Pode ser? Tô com a Vanessa, motorista de caminhão, compartilhando a história dela junto com a gente. Com o professor Juliano de Física. Vocês já conhecem ele aqui também, que já veio aqui fazer umas experiências e arrepiar os cabelos da gente, né? E hoje, vamos testar então. Será que funciona colocar gelo? Como é que é? Sal no gelo. Sal no gelo e álcool também. Mas eu vou explicar por quê. Eu quero saber o porquê. O álcool eu não sabia. Confesso que eu não sabia. Então eu vou colocar aqui o gelo. Tá. Eu já trouxe um gelo aqui. Ele já veio com a caixa pronta aqui, ó. Pra depois daqui já ir gelar assim um refri. Sim. Né, professor? Você quer que ergue essa caixa pra você? A gente já vai sair daqui pro piquenique. Piquenique, churrascão. Churrascão. Hoje é dia de aproveitar, né? Hoje é dia de aproveitar. Eu tô colocando rastro. Você não quer que eu coloque pra você em cima, pra você não se abaixar? Não, acho que vai embora. As pessoas de casa pensam da onde tá saindo esse gelo. Eu tenho uma caixa aqui atrás, tá, gente? Tem uma caixa aqui, ó. Por isso. Tá aqui, ó. Então... Não é do forno, boa. Não, não. Não é do forno. Porque o forno o pessoal sabe que é aqui. Não é do forno. E eu trouxe dois termômetros aqui ainda, inclusive, pra gente fazer a medida. Então, uma, pra gente ficar... Pessoal de casa... Obrigado. Pro pessoal de casa ficar bem, né, ciente do que tá acontecendo, uma dos backers aqui, um dos vidros aqui, eu coloquei só gelo, né? E o outro eu coloquei... Vou colocar gelo, ó. Vou fazer como a galera faz, tá? Então, eu vou colocar sal, sal de cozinha, tá? Então, não tem... Sal normal. Isso aqui é ao vivo. Se der errado... Meu Deus do céu, né? Ao vivo, ó. Não tem... 11h28, pra você ver como é ao vivo mesmo, hein? Não tem papo aqui, ó. A gente vai colocar sal. Tá. Vou colocar um pouquinho mais aqui, tá bom? E aí eu vou misturar o gelo. É... Misturar... O álcool. Luiz, você já fez isso, Luiz? E é álcool... Você já fez essa mistura pra gelar mais rápido da vida? E é álcool normal. Não tem... Não tem... Não tem migué aqui, né? Tá. É álcool normal. Não tem... Veja aí, você de casa, tá? Ele tá fazendo essa mistura aqui, ó. Ó, sal, álcool e gelo. Diz que isso promete gelar a bebida mais rápido. Sim, a galera geralmente fala bastante isso, né? Ah, vamos misturar lá. É... Álcool, sal e gelo pra gelar mais rápido a bebida. Pra gelar mais rápido. Será? Agora, vamos ver se realmente... Funciona, né, Bruno? Funciona, né? Tá. Então tá aqui, ó. Misturei. Aí, uma coisa que é interessante. O sal, ele abaixa o ponto de fusão do gelo. Por isso que lá nos Estados Unidos, eles jogam sal nas pistas... Olha... Pra que o sal derreta mais rápido. Então, o sal, podem ver aqui, ó. Ele acelera até pegar mais um pouquinho, porque ele acelerou demais até aqui. Nossa, ele... É, o sal, ele acelera o derretimento. E o álcool, ele vai fazer exatamente o contrário, porque senão você vai perder todo o gelo, né? Você vai jogar o sal no gelo e o gelo vai derreter por completo. Então, a gente joga o álcool pra desacelerar o processo. E aí, a gente muda quimicamente a composição, baixando o ponto de fusão e aí... Já me perdi no meio, mas pode continuar. Enfim, ele vai abaixar a temperatura. Esse gelo aqui, ele tá a zero grau Celsius. Esse tá sem nada, tá, gente? Esse tá sem nada. Esse aqui não tem nada. Ele tá a zero grau Celsius. E esse aqui, a gente já vai verificar a temperatura dele depois. Só que ele tem um problema, a gente não... Mas não dá pra enxergar nada aqui. Não dá pra enxergar. Como é que a gente faz? Ó, vou virar pra você ir de casa aqui o termômetro. Eu não tô vendo nada. Vocês estão vendo, né, Borinho? É um termômetro de mercúrio. De mercúrio. E ele não dá, porque a escala dele não dá pra ver. E agora? Mas daí, o que adianta? Será que não funciona? E aí você trouxe esse aqui só pra... Puxa vida, e agora? Ah, Vanessa, tá achando que, ó... E agora? Como é que eles vão comprovar? Não sei. Como é que a gente faz agora? Como é que faz agora, Camila? Mas eu trouxe aqui um termômetro. Esse termômetro aqui é um termômetro em cima vermelho. Ele veio despreparado. Dessa vez não estourou a correia. Nem estourou o negócio lá. Nem estourei alto-falante. Da outra vez estourou a correia nos bastidores. Ninguém viu eu montando aqui a máquina. Eu vou contar o negócio aqui, ó. Não vou contar o negócio. Eu não vou citar nomes. Mas quando eu falo que vem o professor Juliano aqui, tem alguém que faz assim. O pessoal aqui faz assim. Meu Deus do céu! Porque ele faz as experiências dele, né? Sim. E aí teve coisas nos bastidores. Eu já dei prejuízo aqui pro pessoal. Já tem uma... Já tá uma notinha assim, né, Luiz? Ele vem aqui pra te cobrar, ó lá, ó. Nosso engenheiro, ó. Ele tá ali pra cobrar. Brincadeira, né, gente? Brincadeira. E aqui você trouxe esse termômetro. Trouxe esse termômetro aqui. Esse termômetro, ele é parecido com o termômetro infravermelho que é usado pra medir temperatura corporal. Mas esse, ele é especializado pra medir temperatura de objetos. Tá bom. E esse vai aparecer bem, porque a gente tem o visorzinho ali, né? E esse vai aparecer bem, né? E ele consegue medir até 25 metros de distância a temperatura. Então ele é muito bom. Muito legal. E aí eu posso fazer a medida. Ah, eu acho que vamos fazer já. Vamos fazer já? Vamos fazer já? Então deixa eu ver aqui, ó. Então vamos primeiro medir a temperatura desse aqui, ó. Tá? A galera tá vendo lá. E aí como é que eu faço pra mostrar na câmera aqui, ó. Aqui o Paulinho vai pegar. Olha lá. Quanto que deu aí? Esse aqui, ó, tá com 0,3. Opa, deixa eu só apertar de novo. Não, mas deu pra ver. 0,3, né? Isso. Deixa eu mostrar aqui. Que depende do ponto. Como ele é muito sensível, tá? Então olha aqui, ó. 0,4 graus Celsius. 0,4. Já subiu. Aproximadamente 0 graus, porque a gente não tá a nível do mar, como eu explico pros meus alunos. Tá. Né? Agora, eu vou ver esse aqui. Tô até ansioso pra ver se vai dar certo ou não. Será que vai dar certo? Vamos verificar isso aqui. Vamos lá. Olha lá. Peraí, peraí, peraí. Menos 17 graus Celsius. Uau! Eu ia segurar o dia, hein? Você já mostrou. Menos 17? Você viu? Já acabei. Ó, outra mancada. Meu Deus do céu. Não tem problema. E a Ana falou que foi bem pouco. Bem pouco, né? Sim, sim. Então eu vou fazer de novo. Menos 17? Menos 17. Quer fazer pra você ver? Segura ele. Você tem que segurar o botão, porque ele vai... Se você só apertar, ele vai medir a temperatura pontual. Vem aqui. Vani, vai lá. Você que vai fazer. Porque eu sempre testo as experiências do professor hoje, a Vani. Isso, segura. Isso, só segurar o botão. Pode segurar. Esse aqui, né? Isso. E coloca lá no gelo. Nesse aqui. Vamos ver. Olha lá, ó a experiência. Isso, agora solta. Olha lá. Virou pra câmera. Pode só virar assim, amiga. Aí, ó. Pode lhe dar o zoom ali, ó. Menos 17. Menos 17. Menos 17.9. Ele já tá em menos 18. E olha a velocidade que aconteceu isso. O zoom, menino, com sal. Sal e álcool. E álcool. Agora vamos de novo nesse aqui. Vai lá. Esse não tem nada. Esse que a Vanessa tá testando aqui não tem nada. Só gelo, tá? Esse é só gelo. Vira aqui, ó. Só gelo. Olha lá, ó. Olha lá, o Paulinho pega ali, ó. Menos 0,4. É sal e gelo, galera. Quer dizer, sal, álcool e gelo. Inclusive, quando você for fazer isso... Meu Deus. Inclusive, quando você for fazer isso, né, você tem que tomar cuidado pra não congelar a bebida dentro da caixa térmica, porque pode congelar a bebida. Funciona mesmo, Vani? Mesmo derretendo todo o gelo? O álcool não vai deixar ele derreter. O álcool não deixa ele derreter todo o gelo. Não derreca mais que isso? Não, não, não. O tempo ele vai derreter, não é normal. Mas ele não derreta. Por exemplo, agora se a gente deixar aqui até o final do programa, ele vai ficar. E dentro da caixa térmica com sal... Sério mesmo? Sim, com sal e gelo ele vai ficar. E ele gela muito, muito mesmo. Então, o conselho é esse hoje. Você que quer gelar aí, ó, a bebida rapidamente, é isso aqui. É álcool, sal. Sal e gelo. Não põe muito sal, porque também você satura daí. E o álcool, você colocou quanto mais ou menos aqui? Você colocou pouquinho, né? Coloquei pouco álcool, não precisa muito álcool, não. E ele... Aqui tá comprovado, ó. Não dá pra ver no termômetro. Porque o termômetro aqui, a escala dele fica ruim. Mas eu já pensei, como é que vai mostrar na televisão? Veio prevenido, né, prof? Ele trouxe o... Hoje não escapou o Corrêa. Não escapou nada, hoje deu tudo certo. Não queimou o alto-falante, hoje deu tudo certo. Você não viu o dia que ele trouxe uma bola que arrepiava o cabelo aqui? Atenção, meus amigos, companheiros de estrada. Atenção. Tá aí, ó. Um balde, álcool, gelo e sal. E sal. São sal, são sal. Vai gelar rapidinho. E a caixa térmica aqui, ó. Peraí. Partiu o feriado. Partiu o feriado. Tão. Aqui, ó. Partiu o feriado, aí você bota aqui dentro, ó. E aí você coloca teu refrito, a água e afins, né? Que aí você que sabe que você vai pôr aqui dentro. Mas aí você aproveita essa dica do prof. Juliano. Já tá menos 18 graus, já baixou mais um grau. Então a tendência, ele vai baixando, vai baixando, vai baixando. Enquanto tiver gelo pra derreter ali, ele vai baixando. Qual que foi o que você já registrou assim mais, mais baixo assim? Já peguei menos 22. Menos 22. Foi o mais. Menos 22 graus foi o mais, é, a temperatura mais baixa que eu já registrei com essa mistura. Nossa senhora. Então você já testou várias vezes na sua casa isso aí. Essa é a tua técnica ou não? É, é. A gente testa mais assim, laboratório pra mostrar pros alunos e tal. Mas dá certinho. Dá certinho mesmo. E gela muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. Inclusive a gente podia ter colocado alguma... Deixa eu ver se é uma coisa aqui na geladeira. Licença um pouquinho aqui. Vou abrir e filma aqui, ó, que é melhor. Que a nossa geladeira, não sei o que que tem dentro. É sempre uma surpresa. Ô Camila, tem alguma coisa que dê pra colocar ali? Tipo isso aqui eu posso usar? Posso? Então vou usar. Não sei de quem que é essa merenda, mas agora eu vou usar. Eu vou colocar... Vamos fazer assim, ó. Vamos ver agora quanto que tá? Dá pra fazer. Não vai virar a frente porque não patrocina nós, tá bom? Sim, senhora. Então aqui, ó. É assim? Isso. E daí agora solta? Deixa eu só soltar. Aí. Deixa eu só pegar aqui. Vou conseguir. Ó, ele tá a 19 graus. 19 graus. Então vou virar aqui pro Paulinho. 19. Deu pra ver aí, né, Paulinho? Dá, tá dando. Agora tá. Tirei da geladeira, né, prof? Sim, sim. E agora vou botar aqui. Posso? Pode colocar, fica à vontade. Isso aqui inventei agora. É, se der errado... Se der errado, daí... É culpa tu. Não, não, não... Não tem nada a ver comigo, ó. Eu quero ver. Deixa eu só tirar o... Mas é que também peguei um negócio meio grande, né? Mas ele... Quer que eu coloque em outro recipiente? Não, aqui ó, acho que vai embora. Você acha que dá? Se não, a gente põe em outro recipiente. Acho que dá. A gente refaz a mistura aqui, ó. É, aí a gente testa. Pode ser esse aqui, professor? Pode, pode ser. Pode, deixou. Vou bem melhor agora. Eu coloco aqui, ó. Nós vamos testar a bebida. Isso. Eu vou refazer, porque eu quase não trouxe gelo, então. Ele veio preparado para o periado, só te digo isso. Tem muito gelo aqui, ó. Nós vamos refazer... Vou refazer... Essa experiência com essa bebida. Enquanto o professor vai montando aqui, vamos ver o WhatsApp? O WhatsApp, vamos parar um pouquinho com o intervalo, ele vai refazer. Então, quantos graus que estava aqui? Tinha dado 19 graus. 19. Me ajuda a lembrar. 19 graus deu. Eu tirei da geladeira. Você viu, né, Vani? Peguei da geladeira esse achocolatado. Agora nós vamos colocar aqui. Mas essa geladeira está funcionando? Ah, é tudo de verdade. Aqui, ó, pega aqui para você ver que está geladinho. É que a geladeira refresca, não é turbo igual a tua... Esse aqui é turbo. Não é igual com o negócio ali. Não é turbo. Esse gela mesmo. Esse aqui é uma amostra Frozen, né, que a gente traz aqui. Ele vai fazer a experiência e eu já volto para mostrar para vocês. Gelo dentro de uma caixa térmica. E aí, menina, você viu que a temperatura despenca, né, Vani? Você gostou dessa dica? A diferença é bem seguida. Muito, né? Daquele, da esse aqui. E aí, o que eu fiz? Não bastasse a experiência, falei que era o V mesmo. Pegamos um... E não foi combinado. E não foi combinado. Pegamos da geladeira um achocolatado, né? E ele estava 19, né, Pronto? 19 graus. 19 graus estava dentro da geladeira. Estava fresquinho quando você encostava assim fresco. Apesar do professor dizer que a geladeira do destaque não funciona. Pois é. Mas funciona. Está estranha essa geladeira, mas tudo bem. Acho que tem que pôr um sal e um álcool nessa geladeira. Tem que turbinar ela, mas a gente já aprendeu a fazer agora aqui, ó. E agora, o professor Frozen vai mostrar pra gente aqui, ó. Né, prof? A gente vai tirar daqui. Você vai... O que você acha? Você acha que vai dar boa esse achocolatado? Bem geladão? Você acha? O que você acha, Vânia, olhando assim? Eu estou igual o São Tomé, né? Só acredita vendo. Só acredita vendo. Vamos ver, vamos ver. Eu vou tirar aqui, ó. Isso aqui é quem inventou. Vira a marca pra trás. Ai, que bobo. Agora você vai medir. Eu? É. Quem duvida é que vai lá e faça, né? Sim, sim. Agora você vai medir. Estava 19. Você aí de casa viu? Você lembra? Minutos. Nossa, nem... Acho que foi o quê? Uns dois minutinhos? É, aquele está aqui. Uns dois minutinhos que a gente deixou aqui. Muito rápido. Vamos lá. Com a nossa pistola da temperatura. Pode segurar de novo. Já viram aqui? Olha aqui. Muito baixo, né? É muito legal. Já mostro pra você aí de casa. Eu vou ver de novo. Pera aí, ó. Mas o que é isso? Tá alguma coisa aqui, hein? É, depende da posição que você pega e ele é muito sensível, né? Gente, vocês não vão acreditar. Quanto você aí de casa acha que tá agora? Quanto você acha que tá, Marmara? Estava 19. Você acha que tá 15 agora? A Marmara disse que tá 15. Ela vai participar do tribuna hoje e ela tá aqui no estúdio. 15. Camila, quanto você acha que deu aqui? 19 mesmo? Você acha que não baixou. Paulinho, você acha que deu quanto aqui? Tava 19, galera. 19 graus dentro da geladeira. Não sei. 10. Paulinho, 10. Você, Gabi, quanto você acha? 13. 13. Vani, nós já sabemos. Já bem. Nós já sabemos. Só vou adiantar que todo mundo errou. Todo mundo errou. Errou. Vocês têm noção? Menos 0,2 graus. Menos 0,2 graus. Olha aqui. Menos 0,2 graus. Tá duvidando? Outra vez. Meu Deus do céu. Olha aqui agora, outro ponto da garrafinha. Menos 0,1. Ele é muito sensível. Isso aqui vai virar um picolé. Aham. E minutos que ele ficou. Gente, sério mesmo? Só pra vocês verem. Aquele gelo que eu coloquei no começo do programa. Olha ali, ó. Vamos medir ele aqui, ó. Esse não tem nada. Esse não tem nada. Lembrando você. Não tem nada. Esse gelo que eu coloquei no começo do programa aqui, ó. Ele tá, ó. Menos 0,4. Ele não vai tá 0,0 porque a gente não tá a nível do mar. Tá? Agora, esse aqui que eu coloquei no começo do programa também. E você viu que ainda tá ali o gelo, né? Tá lá. Firme e forte o gelo, ó. Ó, esse que eu coloquei agora, ó. Olha a temperatura. A temperatura, menos 20 graus. Meu Deus do céu. Menos 20 graus. Funciona muito. Experiência aprovada. E dá certo. Dá certo. Você viu, Vanessa? Gostou da experiência? Nós tem. Vamos, Aranei. Vamos. Vamos forçar aí alguma coisa assim. A gente já sabe que dá pra refrescar a sua bebida assim. Haja álcool e sal agora pro povo. Todo mundo gostou. Sim. Quero agradecer muito. Galera procurando lá. Adorei, professor, que você veio sempre ensinando a gente de forma prática e muito divertida. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e já tem mais experiência que eu tô montando pra trazer aqui. A gente adora. Um abração lá pra família toda. Adorei também que você veio, Vanessa. Parabéns pela profissão a sua, do professor também. Profissões muito valorosas e que fazem parte da vida de todos nós. Motorista de caminhão faz parte da nossa vida. Sempre, né? E o professor também, né? Então profissões aí que representam todos os trabalhadores maravilhosos. Você que me assiste. Parabéns a todos os trabalhadores nesse dia tão importante de lembrarmos. A nossa importância e os nossos direitos. Gostou de vir aqui? Eu amei que você veio. Muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe seus colegas, né? Nas estradas, se arriscando. A família também. Que Deus abençoe muito sua família que tá assistindo a gente. Tá bom, Vani? Amém. Muito obrigada. Fiquem à vontade aí com a nossa experiência de hoje. Eu amei. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto